Bom dia, torcida gloriosa. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma manhã fria aqui em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, para a gente falar desse pontinho que estamos trazendo na bagagem. Pelo desempenho do Botafogo dentro de campo, foi um ponto importante. O Botafogo não fez uma boa partida, mas tendo em vista o contexto do jogo, o Botafogo ali com o Vitor Sá poderia ter conquistado uma vitória e isso deixa uma sensação de que escapamos, deixamos escapar, na verdade, os três pontos contra o América, que a gente já falou, o América totalmente desfalcado. Mas enfim, a gente precisa falar também sobre o desempenho do Botafogo. Ontem o Mansur, comentarista da Sport TV, falou que a pontuação do Botafogo não condiz com o desempenho dentro de campo. Esse é um assunto muito delicado, porque eu não sei se outra equipe também está jogando tudo isso. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo plantão, tá certo?